Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Baez, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre um assunto que tem pendurado aqui no canal, tem durado mais do que nós gostaríamos, que é sobre a Master League do eFootball 2022, 23, 24 e agora 25. Que a tendência, pelo menos, cremos nós, que é que chegue agora no eFootball 25. Só que saiu uma informação que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo que talvez indique que isso não está tão próximo assim de acontecer como nós esperávamos. É, mais uma novidade pra vocês que nem é tão novidade assim. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação, nem nenhuma novidade aí do FC25 que está pra sair nos próximos meses, o eFootball, o FIFA, o FL e todos esses jogos. Vocês vão acompanhar todas as novidades aqui no canal, fechou? E hoje vamos falar de um assunto nem tão novo assim, que particularmente, né cara, já tem durado muitos anos, porque você sabe que a Master League é um assunto muito delicado quando se trata da franquia eFootball, porque ele já foi anunciado esse modo, já foi anunciado oficialmente, já tem uns 3 anos basicamente, e ainda não vimos chegar no jogo. Tínhamos aí informações concretas de que isso daí já é fato, tá rapaziada? Todo mundo já sabe que a Master League já está pronta desde novembro do ano passado. Então a gente tem basicamente um mês que a Master League, um ano na verdade, que a Master League está pronta, só que ninguém sabe ainda exatamente quando é que vai chegar. Isso aí é uma informação que o Matheus Gamer compartilhou, que talvez mostre que não está nem tão próximo assim. Porque as informações que tinham mostrado é que, beleza, sairia essa nova grande atualização da nova temporada, que já não podemos nem mais nomear como eFootball 2025, já que a Konami não irá mais lançar novas versões do eFootball, apenas atualizações, irá manter o nome de eFootball apenas. Então sairia aí a grande atualização da nova temporada. E na atualização seguinte, foi sim, nós tínhamos a informação de que sairia a Master League. Pelo menos esse era o planejamento da Konami, né cara? Liberar na atualização seguinte a Master League completa. Só que algo que me preocupou muito é porque o Matheus Gamer veio a público e liberou uma seguinte informação, que talvez, que ele ouviu aí fonte, ele não falou sobre qual a fonte que liberou essa informação, mas ele falou que chegou até ele, que talvez a Master League seja um pouco mais longe do que nós estamos esperando. Sim, novamente, essa novela se repetindo. O tweet que ele postou foi o seguinte, Eu recentemente ouvi que a Master League ainda está muito longe do eFootball, mas vamos esperar pelos pronunciamentos da Konami. A Konami tem outras prioridades com o eFootball, incluindo um deles, o Crossplay, que aparentemente é essa prioridade de ser colocado antes, já que o Crossplay é, como vocês sabem, aquela interatividade entre todas as plataformas onde podem estar sendo jogadas entre si. Por esse ser um recurso que ampliaria ainda mais o leque dentro do Dream Team, que é o grande carro-chefe do eFootball, isso de fato eu não duvidaria que seja verdade, tá rapaziada? Que de fato eles estão sim correndo para lançar o Crossplay antes da Master League, que tem ficado no final da fila na maioria das vezes, quando se diz novidades do eFootball, que já não tem sido muitas, né cara? E a Master League tem sempre sido colocada em segundo plano. E se nós seguirmos essa métrica, a Master League estaria chegando ou em dezembro ou em janeiro, né? Porque sairia a versão da nova temporada agora em setembro, que é quando se inicia oficialmente os campeonatos nacionais, e aí provavelmente uns 3 ou 4 meses depois sairia essa atualização da Master League, né cara? O que vai chegar nós sabemos, tá rapaziada? Isso aí já é certeza, ela já está pronta. Eu só não sei o porquê que o planejamento da Konami está demorando tanto em liberá-la. Eu acho que eles estão tentando cozinhar ao máximo, por ser um jogo contínuo, não é um jogo que vai apresentar tantas novidades. Então de fato, a última grande novidade, grande mesmo do futebol, seria a Master League. E por ser um jogo contínuo, eles não teriam nada mais para lançar depois. Então sim, a Konami está adiando para ir mantendo os fãs de futebol, ainda assim, esperando por este modo, e ainda dando um voto de confiança ao jogo, por ter a expectativa da chegada deste novo modo. O Renan Galman também postou um vídeo ontem relacionado a isso, que eu fui ver também o que ele tem a falar, ele também é um cara muito bem informado sobre o que acontece no futebol. Só que ele falou sim, ele assegurou que a Master League já está pronta, como já tinha mencionado para vocês, e ela vai chegar, tá rapaziada? Só que nós não temos certeza ainda quando isso vai acontecer. A tendência, é claro, como eu falo para vocês sempre, é que chegue no futebol 2025. Mas, cara, no futebol 2025 agora não podemos nem mais chamar como futebol 2025. Mas no caso, é desse ano de 2024 para 2025. E chegaria este novo modo. Porém, claro, realmente sempre é um balde de água fria quando nós acreditamos que está se aproximando o lançamento desse modo. Novamente vem uma informação de que demonstra de que talvez não está tão próximo assim quanto nós esperamos, né? Quanto nós esperávamos, quanto nós imaginávamos. Tem sido assim, infelizmente, né? Quando está se aproximando a data de lançamento desse modo ou de qualquer outro conteúdo que eles mesmos confirmaram oficialmente, a gente vê por mais uma vez esse modo sendo adiado. Porém, é claro, como eu falei para vocês, nada disso é certo. Foi algo que foi trazido pelo Matheus Gamer, que ele falou que ouviu, que talvez não esteja tão próximo assim, mas ainda vamos aguardar para ver, tá, galera? Vamos aguardar para ver. Eu ainda creio, sim, que vai chegar no final de 2024 para o início de 2025, ou seja, lá para o mês de dezembro ou janeiro. Eu ainda creio que vai chegar durante esse período. Até porque já está pronto há bastante tempo e o planejamento da Konami é lançado entre esses períodos. Só que se caso realmente mudar, é porque eles, com certeza, tiveram uma mudança completa no seu planejamento. Mas vamos aguardar porque os indícios, sim, demonstram de que agora, a partir dessa nova versão do E-Football 2025, de fato, chegarão essas novidades que nós estamos aguardando há bastante tempo. Como eu falo para vocês, não coloco minha mão no fogo para isso, né, cara? Mas eu ainda, assim, espero que isso aconteça e eu acho, sim, de fato, que vai acontecer. Mas deixe aqui nos comentários o que você acha, né? Lembrando, eu vou trazer uma atualização para vocês ainda que jogam E-Football, que ainda estão esperando por este modo treinador chegar no game, né? E vamos aguardar esperançosamente que isso, de fato, aconteça e tudo isso se concretize. Bom, vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.